Para elas ainda era carnaval. O estilo estava em todos os detalhes. Na curva das unhas, no penteado, nos brincos. Uma vaidade só. O encontro de integrantes de movimentos em defesa da mulher ficou concentrado na Praça da República. O evento contou com a presença de mais de 50 musicistas. Tudo para marcar o centenário do Dia Internacional da Mulher. A principal mensagem da gente é para as mulheres que sofrem violência. Homens a trataram mal enquanto você permitir. Eu faço o trabalho com grupos femininos desde 1999, grupos menores. E aí eu percebi que no nosso meio, a nossa profissão ainda é bastante machista. Então eu resolvi chamar meninas das escolas conceituadas de música, conservatório pernambucano, centro de atividade musical. A gente se juntou e formou a Caixa Ludinha Nóbrega. E esse movimento a gente já tem em mente há dois anos atrás, mas a gente conseguiu apoio esse ano. Pequeno apoio da Coordenadoria da Mulher, que esse pequeno apoio mobilizou todo mundo para chegar até aqui. Na verdade, essa mobilização é por um espaço, por melhoras de cachê, por mais visibilidade e abertura no campo de trabalho mesmo para a gente. A tendência agora é só crescer. A tendência é crescer. A gente solicita outros grupos femininos que se juntem a nós. Quando a gente chegar em mil meninas, pode ser que a gente pare. A gente não vai parar por aqui não. Esse é só o primeiro ano. Como hoje é 100, completando 100 anos hoje do Dia Internacional da Mulher, a gente merece essa homenagem. Está todo mundo aqui. A prova é isso. Ninguém aqui está ganhando nada, financeiramente falando, ninguém está ganhando nada. Porque essas meninas estão ganhando a dignidade e experiência. Com um sorriso nos lábios e muita destreza nas mãos, o grupo mostrou a que veio, passando a mensagem de perseverança. Nós mulheres estamos na batalha há muito tempo. O Oriabá está desde 1996. É um grupo que eu coordeno a partir da comunidade da Mangueira, se estendendo por toda a região metropolitana de Recife e vários outros lugares. Nós temos vários pontos do Oriabá. Outra coisa, esse convite da Orquestra Lourinha Nóbrega para unirmos. A Orquestra Lourinha Nóbrega e o Grupo Afrocultural Oriabá dá uma grande visibilidade e valorização ao nosso trabalho enquanto mulher. Nós sabemos que a sociedade é completamente machista. Mas isso não vem a calhar com a nossa dignidade. Nós estamos aí como guerreiras, dia a dia, batalhando através da mídia, através de estudos, através de conferências que podemos participar. Das semanas, como a Semana da Mulher agora na Católica, o Oriabá também está convidado para participar junto a trabalhos do Sepir também. E toda essa visibilidade que tem dado em Pernambuco junto à cultura afrodescendente. Está o Grupo Oriabá, hoje, junto com a Orquestra Lourinha Nóbrega. Por isso que nós reunimos essas mulheres maravilhosas para participarmos de um grande evento. Música 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 Música